E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, um videozinho clássico aqui do canal que a gente faz todo início da temporada para definir aí mais ou menos como é que estão as classes aí. Então a gente faz uma brincadeira aqui, seleciona aí o ranking das classes. Lembrando que é uma opinião minha, baseado nos testes que eu fiz aí no PTR, na classificação do PTR, né? Que o pessoal testou aí diversas builds de diversas classes. O importante é vocês se divertirem aí na temporada, mas a gente gosta de trocar essa ideia, ver aqui o que é que está mais ou menos performando melhor. Então vamos dar continuidade a esse videozinho aqui do canal. Então vamos falar aí sobre as próximas builds dessa temporada, beleza? Então caso não seja inscrito, gostar do vídeo, deixa aquele like para que o YouTube aí mande o vídeo para mais pessoas. e a gente consiga trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então vamos lá, dá uma olhada aqui como é que está esse ranking que eu selecionei. Bem, como é que funciona aqui a metodologia, né? A gente normalmente classifica, né? Da primeira até a sétima posição considerando alguns critérios, né? Então o primeiro critério é o Speed, né? A velocidade que as builds têm, as classes têm para fazer suplício 16, caçadas, fendas maiores de um nível mais baixo. E também esses conteúdos desse novo conteúdo, né? Que são os portais da visão de hostilidade. Então a gente avalia aí com relação às classes a facilidade de fazer esses conteúdos, né? Outra coisa é o modo solo, né? Então como é que aquelas builds e classes estão performando com relação aos níveis mais altos aí? Então quais são as que estão rankeando melhor? Com relação ao grupo, né? As builds têm uma certa sinergia aí para jogar em grupo. Então tem algumas builds que são mais favoráveis aí para fazer tempos menores jogando em grupo. Então a gente também analisa isso. Facilidade, né? Aquelas builds e classes que são mais simples aí de jogar para a galera que joga de uma forma mais casual, que é fazer ali só a jornada da temporada. Então a gente fala um pouquinho sobre isso também. O modo SSF, né? Que é o modo solo agora. Então a gente tem duas formas de jogar agora no D3, que é jogar em grupo e jogar o modo solo, onde você tem que fazer todos os conteúdos do jogo de forma solo, né? Lembrando que para isso também tem uma tabela de classificação à parte, né? Por isso que a gente coloca aqui. Então a gente também coloca esse modo aqui, depois pega a média e dá uma nota aí com relação a essas características. Com relação aos conjuntos iniciais, né? Que cada um vai sair aqui no início da temporada. Então o Ina, para mim, vai ser o melhor set aí de todas as classes, né? Um set muito rápido e muito bom. É excelente a gente começar com esse set aqui. Normalmente quem vai jogar de monge faz Ina aí para farmar. Caçador de Demônios com pilhador não é um set muito rápido, mas ele é muito forte, é legal de jogar, faz fendas altas também. Então um início muito bom aí para o DH também. Raikor para o Bárbaro é o set provavelmente que está performando melhor ainda com relação ao Bárbaro. Então muito bom já sair com ele. Deuseri aqui do Arcanista não é um set muito bom. Então o Arcanista já não tem um início de temporada muito bom, porque é uma classe que não performa tão bem no início. E esse set também não é um set muito legal aí. Apesar de ser divertido de jogar, mas tem outros sets que são muito melhores, como Passeiro de Fogo e Tauracha, por exemplo. Akan do Bárbaro, do Cruzado, então performa muito legal também. É um set legal para se ter como início. Seria bom se fosse o Edge da Bravura, né? Mas começa aí com Akan, é um set ok também. Zuni Massa aqui para o Feiticeiro vai ser o set inicial dele. O set que dá para iniciar, mas também não tem um início muito bom o Feiticeiro. E Pestilência para o Necro, já tem vídeo aqui no canal. Para início ele não é tão bom também, porque você vai sentir um pouco de necessidade aqui de redução de recarga. Então para início ele não é tão bom, mas para Speed Farm eu acho excelente. Normalmente é essa build que eu faço para fazer as coisas de Speeds. E ele teve um rework agora, na verdade ele teve um buff agora, que está mais robusto e também está causando mais dano. Então set sim, muito bom aí para o Necro. Bem, algumas considerações sobre a temporada, né? Para quem não sabe ainda, a gente vai ter dois, na verdade três antigos bônus de temporada, né? Que é o Altar dos Ritos, que ele vai ficar de forma permanente aí no jogo. Na verdade esse e a Visões de Auxilidade, né? É um excelente conteúdo aí dentro do jogo, para a gente estar conseguindo o item, está conseguindo o material. Então muito bom aí. Isso aqui facilitou demais, que a gente não precisa ficar fazendo aquelas caçadas e pega muito recurso aí para melhorar nossas builds, né? E a gente vai ter as Soul Shards, vou falar um pouquinho mais para frente, mas que já tem vídeo aqui no canal também, vai deixar praticamente todas as builds aí performando muito melhor. Então para você que quer jogar aí essa temporada, não se prenda muito com relação à build, à classe. Então está querendo jogar com aquela build lá, que ninguém está jogando, vale a pena também para que você se divirta aí com uma build diferente, porque as Soul Shards vão deixar praticamente todas as builds aí mais fortes, beleza? Com relação ao pá personagens, agora a gente vai ter essa qualidade de vida muito melhor aí no D3, né? Por conta do Altar dos Ritos. Então acho que é o segundo ou terceiro nó, a gente reduz o requerimento de nível dos itens para um. Então isso facilita demais a gente brincar. Então quer montar várias builds aí, brincar um pouquinho com elas, fazer um pouquinho de fenda em cada uma delas. Agora no D3 vai ficar bem mais tranquilo, principalmente por conta do Altar dos Ritos aqui. E outra coisa, né? Além da gente ter um ranking individual para cada build dos personagens, a gente tem dois rankings separados, né? Então se você quer, gosta de brincar aí, e de tentar rankear, disputar aí com a galera, tem duas possibilidades aí de ranking, e também tem um ranking individual para cada classe, né? Então isso aí é excelente e é isso, né? E não se esqueçam de sempre jogar com a classe que mais diverte vocês, né? Sem contar essa questão de, ah, a build tal, a classe tal está bem mais forte, mas você não gosta de jogar com ela e acaba deixando o jogo de lado. Com essas tabelas agora individuais, fica bem mais tranquilo a gente brincar, beleza? Então vamos dar início aqui, trazendo aí a nossa sétima posição. Galera, uma pausazinha bem rápida no vídeo, só para pedir um auxílio para vocês. A gente está com outro canal no YouTube também, chamado Agatech, sobre reviews e unboxings. Então aqui na descrição vai ter o link lá do nosso canal, então peço que vocês entrem aí rapidinho, sigam a gente por lá, para que a gente possa trazer conteúdos diversificados aí para vocês, beleza? Deem aquela força e não se esqueçam. Valeu, 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 valeu. Pela primeira vez, eu pontuei aqui, com todas as notas 7, o Feiticeiro, levando em consideração todas as outras classes, eu acho que ela fica pior praticamente em todos os critérios, com relação a Speed, a Solo, a Grupo, a facilidade de montar. Então tem outras Builds e outras classes que estão bem mais tranquilas, principalmente nessa temporada, que a gente vai ter as Soft Chards e o Altar dos Ritos. Mas tem algumas Builds bem divertidas, né? As principais Builds aí para o Feiticeiro, eu trarei aqui Araki, com o Frango Nervoso, né? Está bem forte, é bem legal de brincar com essa Build. Tem a Salva de Espíritos, com o Mundo Nungo, não é a Build mais forte, mas para a Speed Farm ela é bem legal também. E Zone Massa com Dado Envenenado, que justamente é o set que a gente vai sair aí nessa temporada, beleza? Então o Feiticeiro aqui ficou no nosso sétimo lugar. No sexto lugar eu trago aqui o Monge. Monge para mim tem o segundo Speed Farm do jogo, perdendo aí só para o DH, com relação ao Solo, né? Então as outras classes vão performar melhor do que ele ainda, com relação a Rankear com menos tempo, né? Por isso que eu trago aí ele na sexta posição e dou uma nota 6 nesse quesito, né? Com relação ao grupo, essa temporada provavelmente vai dar para encaixar várias coisas, mas com relação ao grupo meta, o Monge fica de fora, né? Tem outras Builds e outras classes que vão performar muito melhor em grupo do que ele. Mas praticamente eu acho que daria para encaixar quase todas as classes quando a gente soma aí o outdoor dos Ritos e as Soul Shards, porque deixam os personagens bem mais fortes, né? Facilidade, ela é bem fácil com relação ao set de Ina, mas eu trago os 6 aqui porque as outras Builds elas não são tão fáceis de montar, do Monge, a de Lodi é chatinha, o Liana tem algumas partes que são chatas também da gente estar montando, por isso que eu trago aí nessa posição. Com relação ao SSF, também eu acho que ele não vai performar tão bem quanto com relação às outras classes, embora provavelmente nesse modo eu vá com ela, porque eu gosto de jogar muito com o Liana. e essa temporada a galera fechou no PTR a 150 com o Liana, beleza? Então essas são as principais Builds aqui e tem também a possibilidade de um Zemonk, mas quando a gente tem aí os outros personagens, a gente não vê tanta necessidade mais do Zemonk, mas tem essa possibilidade. Na quinta posição eu trago aqui o Cruzado, então o Cruzado, na minha opinião, tem um dos Speeds mais rápidos, eu acho que perde ainda um pouquinho para o DH e fica pau a pau ali com o Monge, por conta do Edge da Bravura. Com relação ao solo, eu acho que ele vai ficar meio que empatado ali, quinta e quarta posição com a próxima classe, mas eu acho que ele performa melhor ainda do que o Monge e também do que o Feiticeiro, beleza? Com relação ao grupo, também fica ali quase pau a pau, eu já vou trazer aqui para vocês, a quarta posição eu trago o Arcanista, eu acho que esses duas vão ficar bem empatados, principalmente nesse quesito aqui, grupo e solo. Com relação à facilidade, tem umas Builds que são um pouquinho mais complexas também do Cruzado, Build de Espinhos, então eu trago aí uma facilidade 5, mas tem as Builds de Edge da Bravura que são extremamente divertidas de jogar e não são complicadas, também já tem vídeo aqui no canal, beleza? SSF mesma coisa, posição 5 e no geral 5 aqui para o Cruzado. Principais Builds, Invocador e Akam, Edge da Bravura para Farm, Compunho do Paraíso, excelente, muito divertida, muito legal, tem um cinto agora que fica caindo raio do céu, então isso aí está bem divertido aí para o Cruzado e Lodi com o Bombardeio. A quinta posição, o Arcanista, o Arcanista nas outras temporadas estava meu top 1, mas agora reduziram o Taurash aí, cortaram o dano pela metade, então eu trago ele aqui na quarta posição, quarta, quinta, empatado com o Cruzado praticamente. E com relação ao Speed, eu acho que ele tem um Speed legal, mas com relação às outras classes, tem outras que performam muito melhor, principalmente com relação a essas três, Monge, DH e Cruzado, então eu trago aqui na sexta posição. Com relação ao solo, caiu bastante, mas ainda a possibilidade de fechar aí com as duas ou três builds aí, a 150 solo com Arcanista. Com relação ao grupo, também tem a possibilidade de fechar, como eu falei para vocês, várias classes dessas dá para fechar a 150, mas para o grupo meta, que vai disputar as primeiras posições ali, provavelmente não entra o Arcanista, vai ser, provavelmente vai ser os dois necros, né, Crash Killer e RGK, e com relação aos suportes, Z-Bárbaro e ZDH, né, então por isso que nessa temporada, provavelmente, o Arcanista não vai fazer parte aí do grupo meta, por isso eu trago ele aí na quarta posição. Com relação à facilidade para a galera que joga de forma mais casual, tem duas builds que são excelentes de jogar com Arcanista, Passeiro de Fogo e Tauracha, duas builds aí divertidíssimas e bem tranquilas de se montar. Com relação ao solo, acho que ele performa melhor também do que o cruzado, para solo é mais tranquilo aí de você fazer. A build de Tauracha, dá para você fazer aí um speed farm, também dá para você já ir tentando ranquear para o pai e suas gemas, então por isso eu trago ele aqui na quarta posição. Tauracha, Hidra Gela e Passeiro de Fogo aí, provavelmente as builds que ainda se mantêm as melhores aí do Arcanista, beleza? Na terceira posição aqui, o Bárbaro, para mim o Bárbaro tem aí o quarto melhor speed, para fazer solo também, ele vai ranquear muito bem, tem aí pelo menos umas três builds, que dá para fazer 150 solo com ele. Para grupo aí, eu acho que ele é a... Eu só não trago ele como principal classe para o grupo, porque a gente vai ter uma classe que vai ter duas funções aí primordiais, que é a de Thresh Killer e a de RGK, né? Então, você fazendo um personagem aí e montando duas builds, você fica com mais diversidade para jogar em grupo, por isso eu trago aqui uma posição 2 aqui nesse quesito de grupo. Facilidade, as builds são relativamente tranquilas também, de jogar de Bárbaro, já tem uma série de vídeos aqui no canal de builds de Bárbaro, acho que eu mais gosto é de Hermos, inclusive nessa temporada no PTR, também fecharam a 150 de Hermos, beleza? Com relação ao SSF, é uma excelente classe para você começar solo, faz todos os conteúdos aí de forma legal, o conjunto de RGK e o de Hermos também são excelentes para fazer speedfarm, então eu trago aí uma nota 3 nesse quesito, e no geral aí nossa terceira posição para o Bárbaro. principais builds, Recall, 90 selvagens, tem a build agora também de Poder da Terra, se eu não me engano, também está bem forte, então tem uma série de builds aí, já tem essa no canal, já tem essa, se eu não me engano, também já tem 90 selvagens, e também já tem a dizer Bárbaro, beleza? Então, posição 3 aí para o nosso Bárbaro. Na posição 2 eu trago aqui o Necro, fiquei na dúvida aí, posição 1 e 2 Necro e DH, mas eu acho que o DH ainda leva vantagem a alguns quesitos, principalmente na questão do Speed, então com relação ao Necro, o Speed eu trago ele na posição 5 aí, mas com relação ao solo vai ser o primeiro, com relação ao grupo, pela versatilidade dele, eu acho que merece aí A1, com relação a facilidade 2, as builds do Necro, tanto de Hatma, quanto de Inarius, quanto a de Pestilência, são builds tranquilas aí, de montar, e dá para fazer, inclusive também usar Necro, para você fazer o pá aí com a galera, as suas gemas, então muito divertido, muito versátil, então por isso aí, uma facilidade 2 para o Necro, né? Com relação ao solo, eu botei ele na posição 2, também brigando aí com DH, acho que Hatma fez o melhor tempo do PTR, é uma build tranquila de montar, então para fazer o solo, também excelente, principalmente porque o Necro, tem aí o melhor início de temporada, disparado por conta do Explode Cadáver, né? Então eu trago aqui, na segunda posição, o nosso Necro, e eu trouxe aqui, o Caçador de Demônios como o primeiro, principalmente, Speed muito bom, o solo ele vai fechar 150 também, a build de Natalya está muito forte, provavelmente vai ser o Threshkiller da temporada, tirando até o Necro aí de Inarius, então eu acho que até para o solo, também fica muito bom jogar aqui com Natalya, acho que nesse quesito do solo aqui, ele ficaria ali também pau a pau com o Necro, mas pela questão dele ser muito versátil, você vai conseguir fazer duas funções com ele também, você pode montar um ZDH para jogar com a galera, você pode fazer também o Natalya para jogar o Threshkiller, você encaixa facilmente, sempre vai achar grupo jogando de DH, trago ele na posição 3, por conta do Bárbaro e do Necro, que também são indispensáveis, mas daria para encaixar ele mais ou menos no mesmo nível, e facilidade, muito fácil de jogar, as builds de DH, são bem gostosas de jogar, eu esqueci de colocar aqui também, mas tem a build de Sombras, que também está muito forte, Terras do Pavô, qualidade absurda, para fazer todos os conteúdos do jogo, por isso que eu trago ele aqui, na nossa primeira posição, beleza? E agora vamos ver aqui, como é que ficou esse resumo, né? Então, se quiser dar um pauzinho, dar uma olhada aqui, foi basicamente essas notas aqui, que eu dei em cada um desses critérios aqui, para chegar nessa posição, né? Então, WD7, Monge 6, Cruzado 5, Arcanista 4, Bárbaro 3, Necro 2, DH 1, primeiro praticamente aqui, empatados, beleza? Bem galera, então, esses foram os critérios, a gente faz essa brincadeira, deixa aí embaixo, o que é que você pretende jogar essa temporada, se você concorda, se você discorda aí, dessas pontuações que eu dei, que personagem seria a sua primeira posição aí, para a temporada 30, beleza? E tem um bônus aqui, que eu queria mostrar para vocês galera, eu vou deixar isso aqui, lá no meu Discord, então, caso vocês, queiram entrar no Discord, tem o link aí na descrição, isso aqui foi, um arquivo que eu fiz, com a imagem, para facilitar para a galera, na temporada 25, e aqui ele mostra, onde você dropa, cada uma dessas pedras, em cada um dos atos aqui, e aqui já mostra, o que cada uma dessas pedras faz, então dá uma olhadinha aqui, para você ver, que build você quer montar, qual é a pedra que você vai encaixar, que já fica mostrando aqui, no ato, qual a possibilidade de você dropar, 50%, 100% nesse ato, e tem mais um bônus, que eu vou trazer para vocês, que durante o primeiro mês da temporada, vai ter o evento do Escurecer de Trista, então a gente pode pegar essas pedras aqui, fazendo o Butcher, se não me engano, primeiro a segundo piso, do evento de Trista, então vai ficar ainda mais fácil, da gente pegar essas pedras, então vou fazer, um arquivozinho JPG, vou deixar lá no Discord, para que vocês possam, dar uma olhada, beleza? Bem galera, então o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido aí, não se esqueçam, de dar aquele like, para dar aquela força, e é isso rapaziada, a gente vai ficando por aqui, com mais um vídeozinho das classes, e a gente se vê na temporada 30, do Diablo 3, beleza? Então um forte abraço, fiquem com Deus, valeu! Tchau.